Agora a gente confere o comentário político com o Von Núvio Prachetes. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, divulgou em suas redes sociais a prorrogação do atual decreto em vigor por mais duas semanas, valendo até 23 de junho. O novo decreto de combate ao avanço do coronavírus foi publicado na edição de quarta-feira do Diário Oficial do Estado. A chefe do Executivo Estadual escreveu, a pandemia não acabou, estamos atravessando um momento muito delicado, mantenham o uso da máscara, evitem aglomerações, sigam se cuidando e cuidando dos seus, foi o que disse a governadora. As regras do novo decreto passaram a valer para todos os municípios, com exceção daqueles já inseridos em decretos regionais. A prorrogação das medidas restritivas do decreto anterior no Rio Grande do Norte se faz necessária para conter o avanço da pandemia no Estado. O novo decreto mantém o escalonamento de horários de funcionamento do comércio, dependendo da atividade econômica, como autoriza a prática de esportes coletivos em arenas e academias e similares, independentemente de estarem ou não vinculados a competições oficiais. O funcionamento de templos religiosos continua autorizado para celebrações com limite de 30%, podendo chegar a 50% se utilizadas áreas abertas e mediante prévia autorização da autoridade sanitária. Apesar das restrições, na prática a flexibilização é mais evidente e o governo pede a colaboração das prefeituras para as fiscalizações. Ainda é necessário evitar aglomerações até atingirmos um nível de vacinação ideal. Independentemente de decreto, de orientações, falta de UTIs Covid, cada um precisa fazer sua parte para salvar sua vida e a vida de quem você gosta.